O apoio da DX Extreme, que está sempre junto com a gente. Então, mais um sarau alternativo com a gente. Vamos lá, vamos começar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa canção que eu vou apresentar agora para abrir os trabalhos é uma canção em homenagem a todos os amigos que ficaram, os que estão, os que chegarão. Chama-se Na Hora e Na Vez. Eduarda Tatagiba, um grande violonista, professor de violão clássico. E a letra é minha. A CIDADE NO BRASIL Mostra o coração e a alma Personagens na passagem Na Hora e Na Vez da Eternidade Eu vou deslizar com as nuvens do céu Refrescar a ideia do céu Feliz Eu vou deslizar Pelas nuvens do céu Refrescar a ideia do céu Feliz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela não estava no repertório Eu quis colocar O show começa aqui Não é se fosse o show Mas Tudo é o show A vida A vida Transpiração 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 Seria mais fácil Não ter que tentar Somente aos líderes Podem o corpo escolher O céu ao chão Pensado Depois de estrelas De tanto amar De tanto Quando canto aos ventos Não tenho face Não tenho face Meu dono sou eu O céu ao chão Que tem que tentar No chão ao chão Ou o céu ao chão Quem decide Quem decide O tempo O tempo Canto aos ventos Não tenho fazer, o dono sou eu Ô rainha, ô rei Quem decide é o teu amor A beleza da flor A certeza da dor que deixou 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 Por causa da Carina Santiago Uma poetisa do Rio Grande do Sul Que eu tive a chance de musicar Vamos lá Até me Quem compreende dos nós Rema, 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 rema contra o vento Com o vento Força em minha pele E permanece com quem compreende dos nós O laço, rema, rema contra o vento O laço E infinitas, rema contra o vento Que se confundam Seu olhar E a fita E o coração, rema, 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 rema contra o vento E o coração, rema, rema, rema contra o vento E o coração, rema, 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 rema contra o vento E o coração, rema contra o vento Não precisa dizer mais nada. Esse estranho, modo de existir. O que eu tivesse de sonho? O que eu tivesse de sonho? Sou quem te acompanha o ano inteiro. E viaja no que pensa, seu pensamento. Tua inércia, teu movimento. Por mais que seja confuso, por mais que pareça difuso. Este estranho, modo de existir. O que eu tivesse de sonho? O imprevisto espanto que te espera meses, anos, vidas. São seus medos, cicatrizes. Estão dos eventos. Por mais que seja confuso. Por mais que pareça difuso. Este estranho, modo de existir. O que eu tivesse de sonho? O que eu tivesse de sonho? O que eu tivesse de sonho? Well, I'll be filled with you So, quem te chama de noite? Na cama, o absurdo do mundo, a pergunta Sem resposta, teu futuro charada Pista, aposta, sou quem você é E não é o mesmo tempo Por mais que seja confuso Por mais que pareça difícil Acho estranho o modo de existir Valeu! Agora uma canção que eu fiz lá em... Muito obrigado, obrigado mesmo A música atinge a gente, né? Essa música, eu achava que tinha problema Lá em 94, quando eu estava com 18 anos A gente acha que isso é problema todo dia, né? Mas a esperança é o que há O nome dele é Esperança em Fogo de Artifício O nome dele é Esperança em Fogo de Artifício Segura em Fogo de Artifício Sinto os meus olhos cruzarem para os fogos já difíceis no meio da noite Sinto o meu corpo em direção à margem de um rio de acesso impossível nesta noite Minha alternativa é sair à procura de qualquer coisa que compense os sacrifícios Minha saída é ver através desta loucura Minha vida agora é mais interessante Que os edilhos tudo a fazer Nada a perecer Tudo a ser Esperar Quando o céu nascer Tudo a fazer Nada a perecer Tudo a ser Esperar Quando o céu nascer Oeste constante E machuque Ouvir 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 E me recon Do sempre Com estas imaginárias Tantas vão me perdendo Reinventando Meu estilo Quente Tudo a fazer Nada a perecer Tudo a sem terá Quando o sol nascer Tudo a fazer Nada a perecer Tudo a sem terá Quando o sol nascer Esperança nos corações Música na alma Valeu, sarau alternativo Vou cantar a última Um passado como esse Para deixar os bons também chegarem junto com a gente Os poetas, os loucos, aos poucos, os cantores Vamos lá Um passado como esse Um passado Um passado para terminar Um passado para chegar no futuro Um passado como esse Desculpa Olha Você não tem um passado Como o meu Não vá me criticar Por estes instantes Você É tão siluante Simplesmente Gozando a Vida Vamos Vida Mambem Vida Mambem Assim como eu Estaremos Cantando Perto da arte Sempre Não Seremos Barridos Pelo tempo Não Não Seremos Esquecidos Sem nenhum Intento Não Seremos Barridos Pelo tempo Não Seremos Esquecidos Sem nenhum Desculpa Você Não tem um passado Como o meu Não Passado Você É tão Insinuante Simplesmente Gozando a Vida Vamos A Vida Mambem Vida Como eu Estaremos Cantando Toda arte Sempre Não Seremos Barridos Pelo tempo Não Seremos Esquecidos Sem nenhum Tento Olha Você Não tem um passado Como o meu Passado Como esse Não é nada Comum E não é Pra qualquer Uh Valeu Muito obrigado A gente termina A gente termina aqui Tá Opa Bisa Vamos deixar os rapazes Chegarem né Vamos chegando Ou Bia sim Mais um Então Então Já que Agradeço Essa chance De tocar mais uma É sempre bom A gente nunca quer ir embora Mas a gente também Não quer desagradar Então Bem vindos ao céu de vulcana Eu vou para lá E vocês também me acompanhem Se quiserem Puderem Sejam bem vindos Céu de vulcana Deixa eu ver uma coisinha Vamos lá Daí dá certo A última Coisa Censa Momento Raro Como estrela Com meu Teu ciro Passo E parto Para outros Motivos Com certeza De queimar Corações Libertar o que há em mim De quebrar Ilusões E sentir-me Sem fim Pouro E rasgo Nuvens E sãs Horizontes Planetas E o teu céu E o teu céu Céu de vulcana Céu Nunca mais A mesma pessoa A cada dia Uma nova imagem Razão que sangra E ecoa Numa esfera distante Infinita E a margem Fogo Fogo E rasgo Nubens Insanas Horizontes Planetas E o teu céu E o teu céu Céu de vulcana Céu de vulcana Céu de vulcana E o teu céu E o teu céu E o teu céu Céu de vulcana 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 Valeu, muito obrigado, Sarau Valeu, Douglas Jean Valeu, todo mundo que venha Nembisiz e todo mundo da TUBEM Gente, valeu aí, Jefferson Queríamos agradecer a presença de cada um de vocês aqui Em mais uma edição do Sarau Alternativo Que acontece todo último sábado do mês A partir das 18 horas E agora...